Está escrevendo uma nova história na minha vida Meu irmão, eu não iria falar isso aqui Mas acabou de descer aqui do céu Fresquinho para alguém Quem procura essas portas? Tem gente que tá dizendo Eu tô caindo Eu até mesmo parei no meio do caminho Ah, que saudade do tempo que eu era usada assim Ah, que saudade do tempo que eu cantava assim Ah, que saudade que eu pregava assim Jesus tá dizendo Eu sou Deus que faço coisas novas Você não vai ser usado Quando você era Você vai ser usado De uma nova história De uma nova história E Jesus se levanta Eu posso imaginar Ele já com as pedras na mão Cada um Cada um com as pedras na mão Aleluia Jesus olha assim e liga e diz Quem não tem pecado Que atirem a primeira pedra Aqui Jesus não está dando Apologia a favor do pecado Mas sim Jesus estava dizendo Ela pecou Ela está adulterando Mas ela não se torna indigna de receber o meu perdão Porque se vocês pensarem Cada um peca Eles se inclinam mais uma vez e começam a escrever na leia Glória a Deus A Bíblia diz que eles procuram Procuram com ocasião Para acusar Jesus Mas eu posso imaginar as pedras caindo na mão de cada um Dizendo Eu não posso condenar ela Eu não posso falar dela Quando Jesus se levanta Os mais velhos e os mais novos foram embora Isso que eu acho mais interessante Quem só ficou na história, igreja? Eu vou perguntar Quem só ficou na história daquela mulher? Quem? Não, você não quer falar não Quem foi que ficou? Quem? Jesus Ele era digno de lançar uma pedra naquela mulher? Sim Porque ele era justo O nosso cordeiro Pascoal Ele poderia lançar uma pedra naquela mulher Porque ele diz Quem não tem pecado Que atira a primeira pedra Aquela mulher eu posso imaginar Que ela começa a se entremer na frente de Jesus Dizendo ele pode Eu posso imaginar ela dizendo Ele pode me apedrejar É Mas ao contrário disso Jesus Olha pra ela dizendo Cadê a Deus acusador? É Não sentiu a ninguém? É Ninguém? E ele olha pra cá A mulher dizendo Mulher Olha pra mim Nem eu também te vou Ai, meu Deus Ai, irmão Eu quero que você levante a mão pro céu E agradeça porque Jesus entrou no meio da tua história Enquanto estava dizendo que você ia se desviar Enquanto estava dizendo que você iria largar de casamento Jesus entrou no meio da tua história E botou na mão dele E ele me salvou Nem eu te condeno Glória a Deus 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 poderoso Eu posso imaginar que ela vem dizendo Aleluia Você não vai me condenar Você não vai me apedrejar Já Você não está entendendo? Eu estou perto aí pra morte Pra morrer por você Oh, glória Mas penseba Vai em paz E não peques mais Jesus deu duas ordenanças pra ela Primeiro ela vai Repita comigo Vai Porque aquela mulher é uma palavra consigo A palavra estava alojada Nos pensamentos A palavra de Jesus Vai Você pode ir porque eu já te perdoei Tem gente que entrou nessas portas Dizendo eu não sou digna Enquanto eu também não sou digna De estar aqui Mas através de uma palavra de Jesus Dizendo Vai Nós estamos aqui porque nós somos salvos Pela graça Aqui está a lei de Moisés E aqui está a graça No meio daquela mulher Amor E a segunda ordenança foi E não peques mais Aleluia Jesus tratou com aquela mulher Com toda a calmaria Jesus tratou com aquela mulher No mundo do céu profundo Porque a missão de Jesus Foi trazer pecadores Para o arrependimento Eu não vim Para condenar o mundo Eu vim para dar a minha vida E isso aqui Mas a tipologia Dessa história Vai significar Cristo E eu e você Aleluia O que a cruz fez por mim Foi isso A minha fé de Jesus Ele amou você Ele me amou Muito obrigada Amor Quando Jesus estava no jardim Do jardim de Sêmani As gotas de sol Estavam caindo Ele vai começar a orar Dizendo Pai Se impossível for Passa de mim Este cálice Eu posso imaginar Jesus Ele é 100% humano As dores Que eu e você Sente Jesus Sentiam mil vezes mais Aleluia Mas eu posso imaginar Ele naquele jardim Olhando eu E você Dizendo Eu vou morrer Nesse sacrifício Olha Deus Jesus Ele sofre até o Gógata Ele já está com a coroa De espino Na sua cabeça Aquele soldado Começa A blasfemar Falou que nem rei Mas não pode salvar A si mesmo Começaram A dar esbofleteado Na cara de Jesus O seu corpo Já está todo sangrendo Quando coloca ele Na luz Lá está nós Madrão E ele ainda consegue Levar uma alma Para o céu Jesus começa a dizer Pai Perdoa os pecados Dos teus filhos Porque eles não sabem O que faz Naquele mesmo momento Jesus Ele entrega Dizendo a ti Entrega o meu Espírito Naquele momento O ré O véu Do templo Se rasga Porque estava Protegida A arca Que significava A presença De Deus De Deus A cruz Naquele mesmo momento Nesta noite Nesta noite Nós iremos Eu quero te perguntar Nesta noite Se alguma coisa Te condena Jesus está dizendo Nem eu também Te condeno O céu do templo Se rasgou O céu do templo Se rasgou E hoje Nós se samos livres Para proclamar Que ele vive Que ele reina Para todos Sempre Fica de pé Nesta noite